O mais provável comprador da Globo é um dos homens mais ricos do mundo, o mexicano Carlos Slim. O Slim salvou a Globo em 2004, quando a Globo quebrou. O Slim foi lá e botou o dinheiro na mão da Globo pra Globo não quebrar. E aí, nessa altura, o que o Slim fez? Ele tomou a net da Globo. Então, o Slim tem no Brasil a net, tem a Claro, uma telefônica, e tem a Embratel, outra telefônica. O Slim, portanto, já é, abre aspas, brasileiro, fecha aspas. E ele é que vai comprar a Globo. A Globo já demonstrou várias vezes que desistiu do negócio Globo, do negócio Globo de televisão. Até porque não são mais só os três filhos do Roberto Marinho, esses que não têm nome próprio. Agora tem neto, tem genro, tem nora. É muita gente, não dá mais pra dividir direito. E tem neto que não quer saber de televisão. Tem neto que quer saber de equitação. Não interessa. E qual a prova indiscutível de que a Globo desistiu do negócio de televisão? Caiu fora do negócio que era da Rede Globo de televisão e vai se vender logo antes ou logo depois de cair de costas no precipício. Qual é a prova? Nos últimos três anos, a Globo distribuiu a bagatela de mais de 5 bilhões de reais aos acionistas. 5 bilhões de reais distribuiu aos acionistas, aos donos. Isso significa que os donos não querem mais investir no negócio. Eles estão metendo a mão na grana para poder pular fora. E tem mais. A Globo não ganha mais dinheiro com o negócio televisão. Esse negócio de produzir conteúdo, produzir pseudo-jornalismo, produzir novela e vender publicidade em troca. Isso não dá mais lucro. O negócio em si, o coração do negócio Globo, que é televisão, trocar conteúdo por publicidade, isso não dá mais lucro. A Globo ganha dinheiro hoje, quando ganha, é com os juros de suas aplicações financeiras. O negócio. Michô. É claro que os filhos do Roberto Marinho e seus descendentes sabem que perderam a batalha. Perderam a batalha para a tecnologia. Perderam a batalha para a Netflix. Perderam a batalha para o Google, para o YouTube. Perderam a batalha para o Facebook. Não tem como concorrer. Eles perderam a batalha para os jovens, que não querem mais saber de novela. E muito importante, o mais importante. Perderam a batalha para as empresas telefônicas. Como a do Slim. Eles não têm bala na agulha para enfrentar esse conjunto de Google, Netflix, Facebook e Slim. O negócio é meter a mão na grana e, ó, pular fora. A Globo perdeu a batalha para o Brasil. Esquece a Globo. Faça como os donos da Globo. A Globo perdeu a batalha para o Brasil. Obrigado.